Olá aí meus queridos, tudo bem? Hoje nós iremos fazer a gameplay do Golden Axe, vamos jogar com Gílius, tá? E na próxima gameplay eu gostaria que você escolhesse qual personagem você quer que eu jogue, tá bom? Belezinha? Vamos fazer uma gameplay com cada personagem, tá bom? E o próximo, coloca aí nos comentários, tá bom? Qual personagem você quer que eu jogue, tá bom? Bom, é Golden Axe foi lançado para os arcades, ó, olha lá, em 1989, tá? É produzido pela SEGA, é um jogo incrível, tá? É o jogo da minha infância, eu ia comprar pão para os meus pais e aí sobrava o troquinho, ia lá no fliperama do seu Zé jogar a minha fichinha. Às vezes morria ali logo nos primeiros chat e às vezes nem chegava até lá, mas eu me divertia muito, tá bom? Bora lá então? Manda a ficha aí seu Zé, bora! Então, vamos lá, eu vou pegar o Gílius, né? Naquela época a gente chamava de viking ou de velhinho, né? Era assim que nós chamávamos ele. Beleza? Vamos lá, no desenrolar aí da gameplay eu vou, no decorrer eu vou explicando para vocês, tá bom? Beleza? Aqui é o seguinte, tem o botão que pula, o botão que bate, tem o da magia que eu não vou soltar para não perder, tá? Dois para frente ele corre, tá? Se você apertar o botão ele dá essa cabeçada. Beleza? Vamos aproveitar o inimigo aqui, ó. E se você correr, pular, correr, pular e apertar o que bate, ele dá esse golpe aqui, é um golpe muito forte, tá? E acaba às vezes matando num único golpe, tá? Beleza? Vamos lá. Tentar... Ah, e tem outro golpe também, tá? Que você aperta o que bate, o que pula, ele faz isso aqui, ó. Tá vendo? É um golpe forte também. Ó. Vinha. Ó. Ó o mortal, viu? Nós chamávamos de mortal. Foi uma só. E pulei e segurei o botão que bate. Ó lá. Ai, ai. Quase ele me acertou. Pulei. Ó o gnominho. Bora. Vamos ver se eu consigo acertar aquele cara ali, ó. Vamos ver. Olha, tá vendo? Um só. Boa, garoto. Vou aproveitar que ela vai querer subir em cima do... Eita! Deixa ele me derrubar. Eu não quero esse bicho, não. Aí. Gosto, não. Eu não gosto dele. Eu gosto dos dragões. Não posso enxergar dele, não. Opa! O quê? Precisa. Boa, garoto. Ah, e você pode também fazer esse combozinho aqui também, ó. Beleza? E você pode se aproximar também. Quando dá dois golpe com o machado, se aproxima, aperta o botão, ele pega o cara e joga também. Tá bom? Beleza? Vamos tentar chamar o... Não. Vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui, ó. Tá? E já soltar a magia aqui, ó. Ó. Beleza? Já morreram os dois ali. Ficou só o steel-fio. Eu gosto de acertá-los assim, ó. Na diagonal, tá? Gosto de acertá-los assim. Tá bom? Porque... O que que acontece? Eu posso correr também, ó. Ó. Ó, já errei. Valeu. Eu posso correr. Opa! Ó. Olha, ó. Tá vendo, ó. Uma ombrada que ele me deu. Uma ombrada que ele me deu foi um lifezinho. Tá vendo? É porque é o seguinte. Esse jogo aqui, tá? É... Pra você jogar no joystick, às vezes você dá os dois pra frente, né? Como a gente é acostumado a fazer isso muito rápido, então às vezes acaba falhando, né? O controle acaba não obedecendo, né? O arcade, você dava dois toquinhos pra frente, né? Eu fazia assim, né? Queria correr pra... Pra... Pra esquerda, né? Dava dois tapinhas, queria correr pra direita, né? Ah, aqui não. Aqui você tem que dar um polegar, né? Apertar duas vezes e às vezes espalha no joystick. Gostoso de jogar no controle arcade. O controle arcade é outra coisa. Bora. Ó, tá vendo o golpe que rola? Entendeu? Vamos tentar fazer a arte de lutar sem lutar. Deixa eu ver se consigo. Ó, o cara caiu. Não consegui fazer ele cair sem bater. Queria fazer esse aqui cair. Olha lá. Não foi. Bora. Ó o dragão. O cara ali, cara. Retendo o pé na senhorinha ali. Ó o seu tamanho. Você não tem vergonha, não? De fazer isso com a senhorinha em defesa? Ai. Nossa. Será que o dragão é meu? É meu. Vai. Calma. É boa. Aqui vai vir os lendinhos, né? Beleza. A cidade vem um só, né? Tá enchendo de novo, tá vendo? Não soma, tá? Quatro potinhos de magia e acabou. E. E. Beleza. A sequência aqui, ó. Pronto. 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 A caveirinha. A caveirinha, vem que vem, ó. Essa caveirinha. Vou te falar, viu? Boa. E. Beleza. Ó. O verdinho é life, tá? Ó. Dá uma carninha aí. A gente chama carninha ou franguinho, né? Boa. Cara, adoro o Godenex. Adoro a trilha sonora, adoro a jogabilidade. Lembrando que ele também foi feito pro Mega Drive, tá? Pro Mega Drive, se eu não me engano, ele tem um, dois e três. Tem os três, né? Que eu já joguei, né? É. Do Mega Drive, depois que você passa o chefe lá no final, ele entra, abre a porta do castelo e ele entra pra dentro do castelo, tá? E aí ele enfrenta mais um chefe lá dentro. Bom. É. Eu acredito que fizeram isso pra diferenciar, né? Porque o jogo, o do Mega Drive, do início até o último chefe do Arcade, é igualzinho o jogo. Então pra diferenciar, eles colocaram mais uma fase a mais, né? Eu achei que ficou muito bom. Muito bom mesmo. E a ideia também foi incrível. Colocaram um cenário novo, né? Os caras não soubobos. Não soubobos. Por quê? Se for o mesmo jogo, tá? O mesmo jogo? Pra quem eu vou querer jogar o mesmo jogo, né? Não. Cara... Cara, colocaram uma fase a mais e aí você fica curioso pra conhecer, né? Jogada, jogada. Fica por esperto. E pra nós também, que é fã do game, claro. E pra nós também foi muito bom. Opa! Exato. Bora. O dragão também, se você for dar dois pra frente, tá? E... Ó. Tá vendo, ó? Dois pra frente, apertar o que bate, ele dá essa cabeçada, tá? Ó, a magia tá cheia. É... A versão do arcade, tá? Repare... Repara que o olho da tartaruga, ela fica se movimentando, tá? Já a versão do Mega Drive, acredito que lá... Devido a limitação do console, né? Então não tinha tantos detalhes assim como a versão do arcade. Bom... Aqui tem uma setinha, meus queridos. Você faz o tio Fio sair ali, ó. Pode ficar aqui. O outro vai sair, não se desespera. Fica parado. Porque ele vai correr e vai ficar parado ali, ó. Tá vendo, ó? Ficou parado. Tá? Aí o que você faz? Dá dois pra frente. Corre, né? A distancia dele. E aí a sua alegria. Beleza? Ó, aqui vai ter muita magia. Então o que eu posso fazer? Eu já posso soltar aqui, ó. Vai ter muita magia aqui. Olha lá. Tá vendo? Aí. Pronto. Vou encher de novo, ó. Olha lá. Olha que maravilha. Beleza? Vou pegar logo esse cara aqui, ó. Olha a espada desse cara. Esse cara aqui nem queira passar perto dele. Ele tem um alcance violento com essa espada aí. Agora aqui é só alegria, ó. E aí, garoto? Boa! Meus queridos, se você chegou aqui, tá? Nessa gameplay, tá bom? E gostou do nosso canal. Inscreva-se, tá bom? Fica com o sino. Ativa o sininho. Clique em todas, tá bom? Pra que você receba todas as notificações, tá? Deixa o seu like, compartilha aí com seus amigos. Jogamos de tudo um pouco. Jogos de fliperama. Jogos de Nintendinho. Master System. É... Super Nintendo. Mega Drive. É... Fangames. Nintendo DS. 3DS. Game Boy Advance. Nintendo 64. De tudo um pouco, tá bom? De tudo um pouco. Jogos de terror também. Jogamos Resident Evil também. Jogamos... É... Silent Hill. Jogamos... Cara, de diversos... Diversos gêneros de jogos de terror. Bom? Adoramos. Beleza? Tom, tam, pam, 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 pam. Agora aqui a gente vai Para as costas da águia Eita priula Se repararam que eu uso muito isso daqui O libato Já é um costume meu Eu acredito que Você jogando assim você evita menos dano Jogar a caveirinha lá para o limbo Beleza Jogar essa também Caiu Aqui Tem um macetezinho que eu vou Enfinar quando eu for jogar com Os outros dois personagens Um macetezinho muito bacana aqui Aqui vai vir a magia Mas eu estou cheio Beleza Aqui vai vir o inimigo Olha também Essas nuvens aí Cor de rosa aí voando Eu chamava de algo de um doce Algo de um doce voando Pega aí Pega aí que é de graça Algo de um doce Não parece? Algo de um doce Bora Beleza Aqui é triste agora Vai vir as caveirinhas aqui Olha a trilha sonora Incrível né Adoro esse game Adoro Beleza Olha como eles são fortes Demoram para morrer né Beleza Agora vai apertar um pouco Aqui eu prefiro soltar magia Tá Olha Vou ver a caveirinha Olha Prefiro soltar magia Aqui tá E elas são tristes É triste as caveirinhas Ainda vai vir outra Né Então essas duas São fortes Essa daqui eu acho mais fraquinha Ela morre muito mais rápido Mas essas duas primeiras que aparecem Engraçado Olha lá Já morreu Tá vendo Engraçado que elas Elas caem mortas no chão Né Já tá morta né Na verdade Elas caem e ficam esticadas Né Tiradas Beleza Uau Beleza Vamos lá Ó Aqui Eu vou tentar jogar elas lá pra baixo também Tá Ó Joguei Beleza Próxima Joguei Agora aqui que eu vou fazer Vim correndo aqui ó Vim correndo Vou descer rapidinho aqui ó E Jogar ela pra lá Tá vendo Ó o olho da águia Olha o movimento Tá vendo A versão do Mega Drive Ele não se movimenta né Acredito né Como eu já falei Acredito que seja a limitação do console na época né Ó Ó Ó Tá vendo Beleza Aqui eu vou tentar fazer arte de lutar sem lutar Tá Olha lá Não deu Não deu Queria fazer ele cair Vamos ver se eu consigo fazer com o outro Não 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 deu certo Aqui esse dragão é essencial Meus queridos Esse dragão aqui é Essencial Perder ele aqui Meu Ai Boa Perder esse dragão aqui Pra matar esses caras aqui Meu São dois Cara triste Beleza Beleza Vai vir outro agora Ó Tá vendo Se eu tivesse matado Aquele inimigo que tá ali ó Tá vendo ali atrás de mim É Viria os dois juntos Tá Mas como ele ficou ali Aí vem só um Aí vem Depois vem o outro Lá Beleza Aqui ó Agora aqui é o seguinte ó Aqui Eu vou correr aqui ó Ó Ai 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 Agora Agora era pra me ter pego mais magias Era pra me ter pego mais Mas como Eu me atrapalhei ali né Veio Veio todo mundo uma vez Nossa Quase que pegou Olha o machado Nossa Tirando tinta Nossa Camba Ah Galerinha Vem que vem doida Vou conseguir se matar logo Tio Phil Ai 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 O problema é que já vai vim outra Beleza Tipo foi Ai 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 Olha o machado Nossa Nossa Tirando tinta Olha lá a cabelinha Ah Pegou Olha o dragão foi embora Ai Piada mãe Nossa Ai Sai 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 Opa Beleza Agora é só eu e ele É eu e ele Só nós dois agora Eu gosto de matar ele Desse lado aqui Desse lado Por que? Porque Dá pra ver o machado Caindo em cima dele Você matar ele do outro lado Ele meio que Entra pra dentro da tela Ali Tá Ó pendurado ali Ali se eu não me engano Acho que é o rei e a princesa Né Ó pendurados Ele tá pra baixo Ó o rei tá de cabeça pra baixo Ali eu não sei se é a princesa Ou se é a rainha Agora eu não me lembro Né Confundi agora Esse é a rainha Vem tá preula Pascou Aí garoto Dá pra ver o machado Caindo em cima dele A versão do Mega Drive Após você derrotar ele Abre aquela porta ali ó E você entra lá pra dentro Na verdade ele tem uma porta Tá vendo onde ali Onde tá as duas As duas cadeiras ali Tá vendo Ali abre uma porta Na versão do Mega Drive Tem uma porta ali Aí entra lá pra dentro E aí tem mais uma fase E mais um boss lá Tá Meus amigos Então é isso daí Muito obrigado Tá Curtam o final do game Tá Não se esqueçam De se inscrever Ativar o sino Deixar seu like Compartilhar aí Tá bom Compartilhar aí com os amigos Tá bom Beleza Com gentileza E aí Não esquece Tá bom De deixar aí Nos comentários Qual o próximo personagem Qual o próximo personagem Você quer que eu Que eu zere Tá bom Belezinha Eu vou fazer Três gameplay Tá Uma com cada personagem Belezinha E vai passar O nome O nome dos membros Do canal aí Depois no final Tá bom Meus queridão Belezinha Muito obrigado Tá bom Até a próxima gameplay Fiquem pro Deus Fui Valeu Tchau Tchau